é o raiva e eu achava que tinha perdido dele mas achei que em casa então cbm se figuei por causa desse visual dele o raiva né, as coisas do filme pixel de 2015 ele ficou com raiva então é bem interessante ele é um sentimento da raiva e tal cb gostei muito dessa roupa dele que é um terno é uma camiseta social uma gavata as coisas aqui também ele tá com os dentes rogênios de raiva que é muito... acho que nessa coleção tinha a alegria e a tristeza e até as tátuas, tava um pouquinho sujo e eu já tive que ir pra antes mas a minha figura é bem bonita ela é pequenininha mas os detalhes são muito bonitos então é isso tchau